Sabemos que não tomei o início da época, não como queríamos, mas acredito que vamos conseguir o nosso objetivo, temos uma grande equipa, excelentes jogadores, excelente treinador, uma excelente direção e acredito que temos tudo para chegar ao título. Não, 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 não. Temos toda a confiança no Mr. Sapient, ele tem toda a nossa confiança, ou seja, nós estamos todos unidos e vamos todos para a guerra. E tudo, podem ser campeões com ele? Sim, temos tudo para seremos campeões e vamos lutar para isso.